... Ai que saco, ai já tá esse telefone tocando de novo, que inferno, ai que saco, aposta que a gente tá perturbando mais uma vez, caramba, não enche mais gente, não aguento mais Anir, tá vendo, puxando o seu chão também, eu quero. Ai, Ki Fury, o que que você quer, hein? Oi Ki Fury, fala logo, tê tê pão. Oi, blogueirinha, eu vi o seu vídeo no canal dizendo que você tá desistindo do YouTube. Tô desistindo do meu canal sim, qual é o problema? O problema é meu. Amiga, eu concordo que o seu talento é enorme e que você deve buscar esses novos sonhos, mas eu acho que você não pode desistir do seu canal, ele é a sua base, a sua raiz. Dane-se que ele é a base, você também saiu do canal, por que que eu não posso sair também? Você é blogueirinha, você é a blogueirinha. Ai Ki Fury, se você não quer competição, o problema é seu, mas eu tô indo pra televisão, é onde eu devo estar, é onde eu quero estar também, tê tê pão. Se você tem esse seu problema, se você se acha menor que eu e tá me ligando pra encher meu saco a essa hora, o problema é seu. Eu já fiz um monte de coisa hoje, eu quero fazer mais coisas também, eu tô fazendo um trabalho super importante agora e você me liga me perturbando, tá? E outra, eu sou atriz e quero continuar sendo atriz e pra isso eu tenho que ir pra televisão. Primeiro eu faço televisão e depois eu faço teatro. Eu tenho todo um conceito, eu tenho todo um trabalho, então por favor, Ki Fury, para de me incomodar, tá? Você está me incomodando. Eu, hein? Eu vou continuar estudando. Vou até ler um texto aqui de Dom Cássimo. Um, dois, três e foi. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais dobre nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna... Como assim? Peraí. Sofrer com pedras e setas. E setas assim, setas eu acho que só coisa de trânsito, lei do trânsito, né? A lei do trânsito. Ou em surgirmos contra um mar de provações. Isso é o quê? A Bíblia? Eu não entendi ainda. E em luta por lisfim, morrer, dormir, não mais. Eu tava fazendo, eu tava tentando fazer isso, até que foi me incomodar, né? Procurar outro, vou procurar... Tarsilha do Amaral. Tarsilha do Amaral. Grande poeta. Nossa, amo Tarsilha. Pra mim, uma das melhores brasileiras. E olha que eu não curto muito o Brasil, mas Tarsilha pra mim, tipo, é foda. Ai, nossa, vou chorar com esse texto pra ver quanto é sua atriz. Ai, gente, que emocionante, né? Olha a malagrema. Ai... E agora, José? A festa acabou, tá? Seu merda! Não pagou o DJ. A luz apagou. Não pagou a conta de luz, José. O povo sumiu. Pior que a festa, a última depressão. A noite esfriou. Los Angeles, tá fria. A luz do céu, nada fria. E agora, José? Seu merda, José. Seu bosta. Olha pra mim. Diz, José. Nossa, gente, drama profundo. Nossa, requer muito estudo pra fazer um drama assim. Você que é sem nome, que zomba dos... Que zomba dos outros. Melhor do mundo. Já não pode beber. Já não pode fumar. Cuspir já não pode. Ainda bem, né? Coisa nojenta, eu, hein? A noite esfriou. O dia não veio. O bonde não veio. O bonde aí não veio. Pesadão, bonde pesadão. Não veio. O riso não veio. O riso não veio. José, pra te fazer companhia, que são dois viados. Não veio, tadapão. Não veio a utopia. E tudo acabou. E tudo fangeu. E tudo amafou. E agora, José? Sua doce palavra, sem instante de febre. Ah, vou pular pro final. Carolina Marcelo, formada em estudo português e... Ah, não. Já é bibliografia. Ai, tá, foi. Chegou. Ai, consegui. Ai, tomara que tenha teste do sofá. Fica, blogueirinha. Fica.